Como deve ficar o tempo, hein, para o feriado da Semana Santa? Vamos conversar agora ao vivo com o André Amorim, que é gerente do CIMEGO, e vai contar pra gente como que deve ficar essa quinta-feira. André, bom dia pra você. Amanheceu bem chuvosa, gostosa, né? Mas eu dei uma olhada aqui no meu negócio do celular, que eu não sei se é muito confiável. Parece que de amanhã até domingo dá uma firmada. Parece que até domingo e sábado vai arriscar sair um solzinho, é isso? Bom dia, Manuela, bom dia a todos. Então, até domingo, neste feriado, até domingo, ainda teremos sim áreas de instabilidade. Alternâncias com sol, sim, teremos alguns momentos com sol, mas é aquela aquecida, Manuela, que favorece depois as chuvas, porque nós temos muita umidade vindo da região norte do país. Então, aquela nebulosidade, como por exemplo, agora você está observando o céu de Goiânia, está bem fechado, bem nublado, então essa é a nebulosidade. Só que quando começa a dar aquela aquecida, todo esse conjunto de fatores começa a favorecer aquelas áreas de instabilidade, e depois nós temos aqueles pancadões de chuvas, como aconteceu ontem aqui em Goiânia e a parecida de Goiânia. Que nós tivemos aí chuvas na casa de 55 milímetros, ali próximo à BS-153, provocou alagamento, outros pontos de Goiânia também com alagamento, por conta dessas chuvas mais intensas. André, então de fato teremos chuvas mais fortes de novo, né? E são pancadas de chuva, né André? São chuvas que chegam assim com muita intensidade e acabam rápido também, né? Sim, Manuela, nós estamos na estação outono e o outono ainda guarda características do verão. Então aquelas chuvas ontem, por exemplo, típicas de verão, no período da tarde, em curto espaço de tempo, muito volume de chuva. E a gente pede sempre para a população para ficar atenta, né? Com esse alerta que nós estamos passando agora aqui na TV Record, para que todos fiquem atentos nessa situação. Por quê? O que está acontecendo? Nós temos observado. As ruas começam a alagar e as pessoas começam a tentar transitar. É motociclista, é outros veículos e isso pode ser muito arriscado e perigoso, você está colocando a sua vida em risco. Então as cenas que nós estamos observando, pessoal, água, com água e fogo não se brinca, né Manuela? É muito arriscado e a gente tem mostrado dia após dia, a Record noticiado, isso também, os acidentes que ocorrem quando nós temos essas chuvas intensas. Então todo o estado de Goiás está, sim, com risco potencial para chuvas intensas, estamos monitorando. Você falou todo o estado, a gente quer saber, por exemplo, assim, regiões mais turísticas, né? Caudas Novas, Três Ranchos, o Lago das Brisas, também a cidade de Goiás, que nós sabemos, né? Que tem toda uma programação para a cidade de Goiás. Todas essas cidades com a mesma previsão, para chuva e sol surgindo em alguns momentos. Sim, todas elas com essa mesma previsão. Ontem, por exemplo, na cidade de Goiás, o pessoal estava muito preocupado, né? Porque tinha uma atividade cultural, que é praticamente por volta da meia-noite. Então nós tivemos chuva a tarde inteira. Chuva é o 20 milímetros na cidade de Goiás ontem. E por volta das 11 horas começou um leve chuva isqueiro, mas depois cessou. Mas sim, essas chuvas vão voltar a ocorrer durante esse feriado e também no final de semana, com intensidade aqui em Goiás e praticamente todas as cidades turísticas, né? Nós temos aí Caudas Novas, você bem citou, cidade de Goiás, vamos falar de Perinópolis, Lagoa Santa, né? Então todos esses locais que as pessoas buscam, né? Um refúgio aí para descansar nesse período. Sim, nós teremos chuvas e as pessoas têm que ficar realmente atentas. Mas Manuela, as chuvas neste período, elas estão vindo com intensidade muito elevada. Um exemplo de ontem aqui em Goiânia, 55, 40, 55 milímetros é uma chuva para 4, 5 dias. E nós tivemos essa chuva toda concentrada em uma hora. Então é uma verdadeira tempestade. Isso que nós chamamos de chuvas intensas. Então alagou vários pontos de Goiânia e também causou transtornos e pânico, né? Realmente muitas pessoas já têm até pânico quando falam que vai chover e chuvas intensas em Goiás. Verdade, André. Obrigada, viu, pela participação aqui para trazer para a gente essa orientação. Com certeza muita gente está com feriado programado para curtir lago, para curtir rio, para fazer churrasco, para tomar sol. Às vezes você pode até curtir isso, se der aquela firmada. Porque começou a chover, vai para a margem. Pelo amor de Deus, não fica no meio da água. Obrigada, meu querido. Bom feriado para você, viu, André? Obrigada, estamos à disposição. Um grande abraço a todos. Obrigada.